Eu sou a Ani Vider, autora do livro Ninguém Te Contou, tem link pra compra aqui na descrição. E hoje eu vim falar aí a respeito de um tema que faz tempo que eu não gravo vídeo, dando dicas aí pra você que quer escrever. Quando você vai escrever um livro, eu acho muito importante você ter uma noção de como vai girar aí a sua história. Eu sempre anoto algumas coisinhas num pequeno caderno e pro meu próximo livro que eu tô começando aí a organizar as ideias, me veio assim um insight e eu tava num momento em que eu não tinha meu caderninho por perto e aí a minha primeira anotação foi numa folha assim, tudo meio bagunçado, foi só um esboço pra que eu pudesse colocar tudo arrumadinho. E eu vou mostrar pra vocês como que é aí o meu caderninho, como que eu organizo todos os personagens. Pra você fazer essa organização, você pode pegar aí qualquer caderninho, mesmo folhas separadas que nem eu peguei, mas só tem que ter cuidado pra não perdê-las. Na primeira folha aí eu coloquei os reinos que vai ter, porque vai ser uma história aí que vai se passar na era medieval, depois eu coloquei aqui os personagens nessa folha e aí eu venho falando, descrevendo cada um deles ao longo aí das próximas folhas. Tem vários aí, eu coloco personalidade, eu coloco as características físicas, qualquer coisa que seja relevante, as coisas que essas pessoas gostam de fazer. E depois aqui, né, mais aqui à frente, eu faço um esboço geral de toda a história. Então, por que que essa história existe? O que que a protagonista quer? O que, qual é os empecilhos que vão surgir? Qual vai ser o desfecho aí da história? Eu não tenho tudo muito certinho, muito engessado. Eu só tenho algumas ideias pra trabalhar aí em cima. E eu acho super importante essa organização pra você não se perder, principalmente a ficha de personagens. Quando você coloca cada personagem ali com as suas características todas, físicas, personalidade e tudo, te ajuda muito quando você tá aí lá no meio da história e, de repente, nem era um personagem muito ativo e aí você tem que retomar ele novamente na história e você pode voltar e ver ali as características. Então, isso é muito importante. No meu primeiro livro, eu não fiz ficha de personagem. E aí, em dados momentos, eu tive que voltar lá na história pra ver algumas características de alguns pra poder continuar escrevendo sobre eles. Então, vai por mim. Ficha de personagem é importante. E conta aqui nos comentários se você está escrevendo aí algum livro, se você já escreveu, se você publica, onde você publicou e deixa até o link que eu vou adorar o livro.